É, a gente já gravou, mas eu errei, coloquei o microfone em outro lugar. E eu aprovei o seu erro. E você aprovou o meu erro e a gente tá gravando de novo, então é isso aí. Andado em VIEI, começando pela segunda vez do dia de hoje. Que incrível! Só pra gente ter feito dois rodadas, a gente fez piadinha com a Manu. A Manu tava aqui, a Manu sorriu. Tá maravilhoso, então já deixa o seu like só por isso, já deixa o seu like por isso. E faz, por favor, também, segue a Gabriela e a Karol no Instagram pra pegar o tênis. Faça isso, vai lá, segue o Instagram, não vacila e segue, segue, só segue. Atlanta e Cleveland! Clamô, conseguiu sua primeira vitória, Gabriela! Ficou muito emocionada, sem Kevin Love, sem Jerry Smith, 7 jogadores pontuaram mais de 10 pontos. Ou seja, não sei o que tá acontecendo. Rodney Hood fez 26 pontos. Nossa, que maravilhoso, que maravilhoso. E o técnico está putaço. Não, mas o que acontece? Ah, é verdade, é verdade. Isso aqui é uma lei que acontece, que a lei do, quando sai o técnico, o técnico é mandado embora, o time sempre ganha, em qualquer esporte. É uma lei da FIBA isso. É uma lei FIBA, é uma lei universal, eu diria. É uma lei universal. FIFA, FIBA. Existe a lei do ex e existe a lei do técnico. Do técnico. Foi embora, o time joga bem. Eu não sei o que acontece, porque eles põem na agulha deles, eles jogam pra caramba. E o assistente técnico, que agora é o técnico, Larry Drew, estava meio puto. Quarente branco? Quarente branco? É, ele deu uma entrevista puto. Eu acho legal lá que eles falam mesmo na entrevista. Tipo, tá putas porque a franquia não quis renovar o contrato. Renovar sim, né? Refazer o contrato dele, né? Do tipo, ah, você ganha aí como assistente, mas se fode como técnico principal. Eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele tá certo também, né? Vai ficar recebendo toda a porrada no meio do peito e não vai ganhar dinheiro pra isso? É, tem que ganhar dinheiro. É, tá certo. Pagou homem. Primeira vitória de Cleveland. Primeira e... Vamos ver se sai segunda. É nóis. Ah, Cleveland apontou 78 pontos no segundo tempo. Atlanta não defendeu e teve 22 turnovers. Comvérbios que o Atlanta, né? Clippers e Oklahoma! O que a gente gosta de polêmica? E aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó. Sabe o que é isso? É o Ash Brook colocando o Patrick Beverly no colo. Então, mas ele deu entrevista e falou que era porque ele tá grávido de gêmeos. Ele tá grávido de gêmeos, nada. Ele foi lá, fez assistimento e falou, aqui, ó. Patrick Beverly, ó. Você é minha criança? Vou botar você pra dormir, vou botar você pra dormir. Dormir, dormir. Um, dois, três, bem dormido. Isso é a treta entre os dois. Essa treta é antiga. Forma de um pinguim. Não, não sei se agora você será Patrick Beverly. Isso, eu dormi, dormi, dormi. Patrick Beverly. A treta é antiga. Desde 2013, eles se tretam e sempre o Ash Brook sai cagado do joelho. Mas aqui rolou uma maldadezinha, né? É, então. Mas será que existe pessoas assim, maldosas? Será que você faz sacanagem? Eu vou cagar com a carreira. Eu não faço sacanagem, mas eu conheço um parceirão meu aí conhecido como Zaza, que ele faz. Então, é complicado. Então, assim, tem, a gente sabe, tem uma galerinha que você sabe quando o cara vem na maldade. Você sabe quando o cara vem na maldade. O cara vem na maldade, Bruno. Boston e Detroit. Oi, Kairi Irving. Vamos falar a historinha. A historinha do Kairi. A história do Sansão. E aí, isso aqui, isso aqui é? A live match. Veveta. Vev. Alô, Gaiteiro! A Dalila é da história do Sansão. Sansão e Dalila é uma história bíblica. E aí, por que que eu estou falando de Sansão e Dalila que não tem nada a ver com Boston e Detroit? Mas, na verdade, tem. Tem. Tem muito a ver. Porque religião e esporte, ó. Sansão. Vou fazer um, mas, rápido, 30 segundos. Sansão era aqui, ó. Pá, tricadão mesmo. Estilo Kona mesmo. Tricadão. Derrubava tudo e todos. Fortão, não sei o que lá. Aí, se envolveu com a Dalila. A Dalila foi lá, cortou o cabelito dele. E o que aconteceu quando ele cortou o cabelito? Ele ficou fraco. Ficou fraco. Ele parecia assim, ó. Lebron James. Parecia Lebron James. Aí, quando cortou o cabelo, Zé Thomas. Ficou mais... Bruno. Tiquitito Bruno. Zé Thomas. Meu marido. Bruno. Bruno. Parei sim. Bruno. E aí, por que que eu estou falando do cabelo? Porque Kyrie Irving estava com seu lindo Belo Black. Que ele começou essa temporada com o Belo Black dele, bonitão. Estava jogando bem, mas ainda não era aquele Kyrie Irving que a gente estava acostumado a ver. Em todos os tipos de jogos. Aí, ele foi lá e raspou o cabelo. É assim que você rasta o cabelo. Você passa um gato no cabelo. Raspou o cabelo e o que aconteceu? A melhor partida dele nessa temporada. É, mas eles não precisam jogar muito, né? Essa temporada eles estão ali. Vão chegar no playoff e no playoff eles conseguem. Eu acho que o Boston está aqui, ó. Ah, não precisa ficar aí primeiro, gente. Passa a bolinha. Eles não tem que pegar Cleveland. Que eles estão... Puta, fodeu. Temos que pegar... Tipo... Eu acho que eles vão entrar no modo hard nos playoff. Vão. Que eu acho que é o certo. Final sem morada pra chegar voando no real. Pra chegar na paulada. E Kyrie Irving tá aqui, ó. A bosta tá aqui, ó. Mas Blake Griffin nesse jogo teve a chance de empatar o jogo no finalzinho pra levar para a prorrogação. E ele enfiou o jogo no... No babelo dele. Orifício. Para não ser essa. Mostra ver essa partida em cima do Detroit. Vai, Gabriela. O que você quer falar? Philadelphia e Toronto. 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 Toronto pro Kawhi Leonard. O que ele fez? 31 points. 31 pontos, gente. O cara tá um absurdo. Jogando pra caramba. Como você bem disse no outro vídeo. Eles não sabem. Ele nunca perdeu. Ele nunca perdeu. Ele, pessoa física, nunca perdeu. Nunca perdeu no Toronto. Mas pessoa jurídica, ele perdeu. Nunca perdeu no Toronto. Não. Nunca perdeu no Toronto. Ele tá no time. E ele não dá entrevista porque ele saiu do jogo e foi puxar um ferro. Tipo eu. Tipo você. Eu, toda vez que eu saio de um jogo que eu faço 30 pontos... O cara joga 40 minutos e fala... Vou lá. Fazer o adutor... O que que é isso? Esse aqui é o exercício do Bruno. Vamos falar agora do Chicago e Denver. Chicago e Denver. Chicago e Denver. Zé Clavirin não dormiu, né? Checou sem dormir desde o jogo do Golden State. Depois do vôlego compressor. Sonhou muitas vezes com o Clayton. Eu nunca achei que o Clayton podia ser um pesadelo. Ele virou um pesadelo. Em época de Halloween. A gente não falou. Halloween foi um negócio muito legal. Várias outras vezes legais. Você viu o LeBron de Jason? Eu acho que vi. Você já imaginou um cara de dois metros e vinte de altura de vestir de Jason? Sabe o que eu faço? Se eu vejo um maluco assim? Sabe correndo. Eu dou um beijo na boca dele. Que seu lindo, gostoso. É só falar que o Chicago quase, gente, mas quase ganhou, né? Falaram, mas agora a gente precisa meio que mostrar serviço aqui. Mas Paul Millsap falou, não, 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 imitei uma bolinha incrível. Pegou rebote de ataque e fez a sexta da vitória no overtime. Eu quero só fazer um parênteses sobre Denver. Faça todos os parênteses aqui. Denver está sabendo aproveitar as suas oportunidades. Olha que bonito. Por quê? Na Conferência Oeste, a concorrência é gigantesca para os canhóis. É outra NBA. É outra NBA. É outra NBA. Ali você tem que ver com quem você vai jogar. Não, ali está a NBA. É, ali é a NBA. Outra é uma liga de dois. Liga de dois. Liga de dois. Liga de acesso. Liga de acesso. O Denver, o que ele tem que fazer? Ele tem que aproveitar todas as oportunidades e ganhar os jogos que ele tem em uma diferença de elenco, elenco superior ao seu adversário. E o que ele está fazendo? Ele está aproveitando essas oportunidades e está jogando bem. Porque se você for enfrentar um Golden State, mesmo assim você ganha um Golden State. Então, mas só não pode perder o gás, né? Porque agora estamos na segunda semana, terceira, sei lá. Não dá, né? De oito, que a gente tem oito vagas, nós devemos ter que dez, onze times concorrendo bem ali para o Golden State, Portland Spurs, Utah Jazz, Pelicans, Clippers, Minnesota, Lakers, Oklahoma, Dallas e o Houston. Não, eu colocaria, eu tiro aí o Dallas, só colocaria o Houston. Dez. Eu nem estou colocando Phoenix, Dallas, Sacramento e Memphis. Ou seja, ele tem onze times que vão brigar de frente e ainda tem ali uns quatro. Eu acho que o único aqui que não vai brigar mesmo é o Phoenix. E o Memphis pode ser que também tenha uma queda. Mas eu acho que Dallas e Sacramento também vai dar uma incomodada. Vai ser bem difícil. Parabéns para o Denver que está sabendo aproveitar muito bem essas oportunidades. Torcedores do Denver existem? Por favor, comentem. Uma vez, quando a gente fez uma vez o Senso Chua, apareceu uns dois torcedores de Denver nos comentários. Olha só. Minnesota e Utah Jazz. Derrick Rose, excelente jogadora. Em 2011 foi eleito MVP na NBA. Dancava na cabeça dos jogadores, posterizava eles. Em 2012 ele sofreu uma lesão no joelho, no ligamento e começou a ter problemas no seu desempenho. Em 2013 ele teve uma ruptura no menisco, em 2015 ele teve outra ruptura no menisco e em 2017 ele cogitou aposentar. Mas a vida não é assim não. É não. Ele provou que ele poderia dar a volta por cima. O Cleveland foi lá e pegou ele pelo salário mínimo, que não é o seu salário mínimo de 900 reais. É o salário mínimo da NBA. Da Liga de Acesso. Da Liga de Acesso. E aí ele foi para o Minnesota e ele fez ontem exatos fucking 50 pontos. Filada puta! Cara, que foda que foi! Fui genial isso! Que maravilhoso! 50 pontos! Ele vai fazer 40 pontos desde o ano que ele foi MVP, Gabião. Foi 2011. Sete anos atrás isso. Melhor calabouca que alguém pode dar a um atleta é isso. Jogar pra caralho. Quando todo mundo fala, você morreu! Você já era! Acabou! Não vou pagar você! Você não merece! Você não é mais! Você já tá podre! O cara vai lá e joga o melhor jogo da vida dele. É isso que tá em tal lado! É isso que tá em tal lado! Não é isso que eu ia estar aqui, ó. Chorou! Deu entrevista chorando. Foi maravilhoso! Foi maravilhoso! Esse jogo, se você não assistiu... Meu Deus! Esse é um daqueles jogos que se você não assistiu, você volta lá e assiste ele inteiro. Que bonito! Porque foi assim... Tinha muito mais coisa envolvida ali no jogo, entendeu? Então, tipo... Tava todos os jogadores querendo que ele fizesse sexta. Tanto é que depois do jogo, Lebron James na entrevista. Um monte de gente comentou nas redes sociais. Que bonito! Jimmy Butler fez post pra ele. Foi muito legal! Foi muito legal! Eu acho que é a questão do... É o que a gente falou, do... O cara foi MVP em 2011 e nunca mais conseguiu voltar a ser quem ele era. Não, e só quem a FIFA sabe o tanto de merda que escuta, o tanto de coisa que ele tem que passar por cima e a coisa que ele mais ama fazer e de você colocar na cabeça que você não vai desistir nunca e você vai lá e treina e a galera te manda embora e você ferra com o seu dinheiro. É o problema de você saber que você tem capacidade de voltar a ser aquele cara foda, mas você não consegue devido a uma lesão e a lesão é foda. E a gente tem um exemplo muito bom aqui no Brasil que é o Ronaldo Fenômeno, que teve lesão e levou a Copa do Mundo depois. Então isso é muito foda. Eu acho que parabéns para o Derrick Rose e eu digo mais. Mas se ele não voltar a jogar muito agora, eu não duvido nada. Ah, não tô vendo nada. E eu quero que ele volte a jogar muito. A galera gritar no MVP, ele chorando, chorando olhinho vermelho, você vê que é chorando mesmo. Ele tem 30 anos. Bruno! Eu sou um ano mais do que ele. Se eu tivesse feito isso na minha vida, se eu tivesse feito 50 pontos, eu já tava chorando. Porra, Bruno. Ele não podia chegar lá e puxar um feno. É ideal? Ó, depois que eu fizer 50 pontos, ó, puxar o meu feno. Caralho, que bom! Toda vez que eu faço mais de 30 pontos, ó, ferro. É nóis. Esse é o Rodada da NBA, deixe seu like, curta, compartilha, comenta. Só por esse momento emotivo, se você tá chorando, eu espero que você esteja chorando, porque aqui é sensacionalismo. E se você estiver chorando, então já deixa seu like, compartilha com seus amigos, porque o Derrick Rose merece isso. O Derrick Rose merece o like hoje. Merece. É isso que ele merece, é o like. É o nome do Rodada, tá? Derrick Rose... Merece o like. Merece o like. Derrick Rose merece like. Ele merece mesmo, porque ele é um cara muito foda e ele provou que ainda pode... Voltar a ser esse cara. E eu vou bater aqui, porque a Carolina não gosta, tá? Eu odeio. Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui.